Olá, todos bem? Todos tranquilos? E continua a saga da CPI, do genocídio. A estratégia dos governistas é tumultuar totalmente a CPI. Tanto que o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, que nem faz parte da CPI, o tempo todo entra para ficar estragando. Agora, os governistas acharam que devem ser convocados os governadores. O que eu já havia falado aqui nessa coluna, que é inconstitucional. Pois os governadores têm seu fórum próprio. Têm um espaço próprio para ser investigado, que são as assembleias. Porém, insistiram e foram convocados. O que deu? Vários governadores entraram com pedido no suplemo, por inconstitucionalidade, alegando que eles não podem ser convocados como réis, na verdade, né? E somente como testemunha. O que eu acredito, sinceramente, que o suplemo vai acatar. Os governadores vão ser convocados como testemunhas. E vai rolar a CPI. Mesmo porque interessa a todos nós que isso tenha o resultado o mais rápido possível, o que todos nós sabemos. Nós tivemos um governo omisso, negligente e incompetente no combate à Covid-19. E um governo que o tempo todo tenta colocar a culpa nos outros. Já repararam? O governo Bolsonaro nunca tem culpa de nada. Uma hora a culpa é do suplemo, outra hora é do PT, outra hora é do Papa, outra hora é do padre, outra hora é da oposição. Aliás, ele vive falando isso desde quando ele era deputado. Dizia que não fazia nada porque não deixava. Passou 30 anos sem fazer nada. E agora diz de novo e tinha que ser presidente para poder fazer alguma coisa. Agora que é presidente, diz que não faz nada porque também não deixam. Será que ele tem que virar o quê? Virar Deus para fazer as coisas? Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Papo Reto.